Eu sou Sara Falcão, hoje como reitora da Universidade de Gurupi, o NIRG, e trabalho nessa área educacional já há vários anos. O Colégio Adventista, ele já faz uma diferença na minha vida há alguns anos. E eu escolhi a Adventista antes mesmo de toda essa pandemia, justamente pela diferença de ensino, pelo ensino de qualidade, porque a instituição, ela ensina para a vida, não só para a educação. O maior desafio, que eu acredito, é se reinventar, é aprender, principalmente com as novas tecnologias, porque os professores, eles precisaram aprender, e isso é bonito do ponto de vista que todos têm se superado. Eu estou achando muito bom, mas às vezes dá uma saudade que tem vontade de abraçar de perto. Inclusive, escola que tem feito a diferença em procurar proporcionar a mesma qualidade que existe em aula, prezando por todos os princípios e proporcionando o melhor que se pode ao aluno.